E do Instituto Pense, que também é membro do nosso eixo, o Marxismo, Teoria Crítica e Filosofia da Educação, aqui da Lina Filos, que é o Instituto de Educação. E o título da palestra do professor André Sabino é Cartas sobre a Estética da Educação do Homem, de Friedrich Schiller. Então, a palavra é para o professor André Sabino. Obrigado ao colega. Bom dia, professor Caimano. Bem bom dia a todos. Essa manhã, a gente, triste para a nossa esquerda mundial, para a nossa esquerda da América Latina, com a perda do Fidel Castro, a gente perde esse ícone sem afro, assim, irreparável para a nossa América. Esse momento de a direita se levanta contra nós no mundo todo. E aí é o momento que nós temos que refletir. Então, hoje nós vamos abordar uma das obras mais importantes do Friedrich Schiller, aqui as Cartas sobre a Educação Estética do Homem. Foi um escrito baseado em uma série de cartas, escritas por príncipe de Augusto e do outro, isso no final do século XVIII. Mais precisamente, entre fevereiro de 1793 e dezembro desse mesmo ano. E essas cartas, elas serviram de base para a obra intitulada Cartas sobre a Educação Estética do Homem. E, no Brasil, ela foi traduzida pelo professor Marcio Suzuki e o professor Marcelo Schwarz. E o Schiller, ele influenciou vários, vários pensadores, depois, tanto no século XIX, quanto no século XX. ele vem questionar o papel da razão do homem, aquele homem da revolução, daquele período de terror que foi a revolução francesa, que coloca o homem em um pedestal, como o homem dono da razão, como um homem insensível. e ele vem questionar e dizer que o homem precisa valorizar, sim, através da sua sensibilidade, através do belo, de um belo consciente, de um belo que aprecia, que sabe valorizar a estética, através da arte, através da arte, sobretudo da poesia, da música. Ele vem questionar que um homem tão cruel, da revolução francesa, ele é incapaz de conhecer a arte, que o homem da razão, por si só, por si só, ele é um homem mau. Ele é um homem que ele vai se debruçar para destruição. E ele vem dizer que o homem sensível vem apresentar a valorização do belo através da arte. O Sheila foi amigo pessoal do Goethe, os dois são fundadores do movimento romântico alemão, portanto, movimento romântico mundial, fundando um movimento literário chamado Tempestade e Ímpeto, que é alemão, que traz uma valorização dos aspectos irracionais. Vem contra esse pensamento francês. As emoções fazem parte também da realidade, são importantes para o ser humano. Então, o que importa não é somente a razão. A razão também faz parte da realidade. Ele vem defender um equilíbrio entre a razão e a sensibilidade. O que ele chamou de dois jogos. O jogo da razão e o jogo da sensibilidade. Onde aí nós teríamos um equilíbrio. A obra de Sheila, literária, a obra refletiu na música. Refletiu na música com a... Por exemplo, quando o Beethoven leu a obra de Sheila, ele se inspirou para apontar a Nona Sinfonia. Só para você ter uma ideia da questão da sensibilidade, a gente vai ouvir daqui a pouco um pouco da Nona Sinfonia de Sheila. Então, as nove primeiras cartas são publicadas dois anos depois, em 1995. Ele vem fazer uma crítica à razão. Mais precisamente, uma crítica à razão pura. Mais precisamente, uma crítica ao seu mentor, que é o Carlos. Ele se planteia a dar uma nova forma, um novo formato, a razão, principalmente a partir desse cruel, desse insensato período de terror da França revolucionária. O Fantasma da Razão, do Robespierre, lá na França, ele, segundo Sheila, insiste em querer nos assustar. E a influência dessa evolução, nós vemos até hoje, com esses resultados nefastos. Através dessa racionalidade estúpida, daí vem a justificação das guerras, como hoje a gente está vendo ainda da Síria, que causa movimentos como, por exemplo, os refugiados, que buscam abrir justamente em um continente onde a educação é considerada esteticamente bela. Então, há uma contradição. O Sheila vem nos sugerir que a solução para a educação é a estética, principalmente naquela época feroz em que ele vivia, em que se discutia o futuro das repúblicas modernas. Ele vem dizer que a solução seria a estética da educação, como a única que seria a solução para deter o derrame de sangue, de evitar que qualquer sociedade, através da razão, através do nacionalismo, através de orgulho, através da diferença, a razão, que tudo indica o choro. Então, a causa de tantos males, dizia o Sheila, é o de querer ter razão sem tudo. Eu tenho razão porque eu nasci na França, porque eu sofri. Então, a razão é justificativa para qualquer valor de defesa. E essa razão é capaz de derrubar qualquer obstáculo, indiscriminadamente. Talvez seja o que nós estejamos vivendo agora. Estamos vivendo a história aqui no nosso país. Então, para esses racionais, qualquer obstáculo, mesmo que seja o de derrubar uma presidente eleita democraticamente, por exemplo, ele se inspira muito na questão da Revolução Industrial, porque, ao contrário da francesa, a Revolução Industrial reafirmava a centralidade do ser humano, a importância do ser humano. Depois de tanto sofrimento, de tanta guerra sofrida na Inglaterra, a Revolução Industrial se debruçou explorando os sentimentos, ao invés da razão. E, por isso, a Revolução Industrial teria sido mais reciclosa do que a a francesa, pelo menos menos dolorida em alguns aspectos. No conjunto de cartas que vão entre a segunda e a sétima, vemos um Schiller desenganado dos princípios da Revolução Francesa, porque, a pior de um pouco de um Schiller, ele apreciava os valores primórdios da Revolução. Mas ele se assustou com os resultados, com a degeneração dos ideais da Revolução, com sua maneira absurda e agitária de violência, aquele período de tanto tempo. Por essas e muitas outras razões, para Schiller, o contexto da sua época não era propício à arte. Então, no meio da barbárie, é impossível haver a sensibilidade de apreciar a arte. E eu vou citar um trecho da segunda carta. Vou ler aqui para vocês um trecho dessa carta. Porém, esta voz, que é uma voz da Revolução Francesa, não parece ser favorável à arte. A utilidade é o grande ideal do nosso tempo, para qual todos os poderes e talentos prestam homenagem. Nessa pesada balança, o mérito espiritual da arte não tem peso. E nos priva de todo o incentivo. Ela desaparece do barulhento mercado do nosso tempo, do tempo em que ele viveu. O próprio espírito da investigação filosófica rouba a imaginação de uma província atrás das outras. E as fronteiras da arte são estreitadas, na proporção em que os limites da razão, da ciência, são ampliados. Então, segundo Schiller, esta é sem dúvida a proposta de suas cartas sobre a educação do homem. As soluções dos problemas políticos seria a abordagem de uma política baseada na estética. A estética baseada em um homem que valoriza a arte, que valoriza a educação, que valoriza a filosofia, diferente do que a gente está vivendo agora no nosso país, e ele completa. Espero convencê-lo, no caso ele está escrevendo para o mecenas dele, que é o príncipe de Augusto também, que este assunto seja menos estranho à necessidade do que com o gosto do nosso tempo. Mas ainda, para se chegar a uma solução, mesmo na experiência política, a estrada da estética deve ser seguida. Porque é através do belo que chegaremos à liberdade. Vemos, pois, que o fracasso da sociedade do momento, eu contaria para Schiller, uma explicação, uma dimensão mais profunda do que meramente política. e teria a ver com tudo que envolve a natureza humana no sentido da sensibilidade. Então, ele completa. O mecanismo cada vez mais complexo dos Estados obrigou a uma separação mais rigorosa dos estamentos sociais, das castas sociais. Então, a humanidade separa a sociedade em castas absolutamente destinatórias. Essas castas também vivem do comércio da sociedade burguesa. E foi se afastando da unidade interior da natureza humana, uma luta fatal dividiu essas forças harmoniosas. Ou seja, há uma luta entre o racional, que sempre acha que tem razão, mas o racional, que é necessariamente cruel, e o sensível, que seria naturalmente bobo, abobalhado, por ter a sensibilidade de saber apreciar a arte. Ele vem dizer que há uma briga sem harmonia. E, à frente desse afastamento da natureza, o Chile nos indaga. De onde vem esta relação desvantajosa dos inimigos? Então, o Chile, nesse pensamento, vai beber lá no clássico grego. Ele nos questiona ao dizer o que o homem grego pode elegir-se em ser representante do seu templo. Então, o homem grego tinha a capacidade de escolher, de ser racional, de saber ser público, de saber política, de saber escolher o que era bom para a própria Grécia, sem deixar de apreciar o belo. E ele vem dizer que nós não, na época em que ele vivia, que esse homem era incapaz de escolher o seu próprio representante. Parece que isso é um símbolo vicioso que entrou no século XIX, século XX, e está aí com as aberrações americanas, as escolhas dos grego. O homem grego deu forma à natureza, em que tudo une. E o homem moderno deu forma ao entendimento, à razão que tudo distorna, que tudo divide. Para a Chile, a grande parte dos problemas daquela época se deve à progressiva desatenção das faculdades espirituais do homem, dando somente prioridade àquelas que proporcionam consideração social, o que pode resultar em vantagens, em termos puramente materiais. a matéria é mais importante. Ou seja, aquilo que pode ser proveitoso, aquilo que se dá vantagem comercial, é que é mais importante do que os valores humanos. Resumidamente, o que a Chile denuncia é que o Estado será sempre algo alheio para seus cidadãos. O Estado não olha para os seus cidadãos já naquela época. Por que o Estado é alheio aos cidadãos? Porque o Estado é alheio ao sentimento. O Estado é sempre insensível. Chile considera como elemento primordial para a transformação do Estado, propõe uma solução, a eliminação, dentro do mais profundo, a distinção entre a razão e o sentimento. De fato, para a Chile, a ideia da natureza humana seria a garantia da criação de uma política baseada na razão e na sensibilidade. Porque existe também um desenvolvimento baseado na unidade, ele propõe uma unidade das duas. E o questionamento que se faz, será que é possível unir sensibilidade e razão, já que as duas possuem impulsos opostos? De um lado, um impulso sensível, do outro lado, um impulso formal. Para a Chile, a solução política é a reforma política da sociedade. Como a sociedade e a política, isso não aconteceria se não houvesse uma prévia transformação do homem em si? Será que o homem da época de Chile e o homem de hoje, será que nós somos sensíveis? Será que nós sabemos aviciar a arte? Será que também nós hoje não temos esse questionamento entre a razão e a sensibilidade? Ele vem dizer que essa balança seria o enobrecimento perfeito do caráter humano. Precisamente para a Chile, esse enobrecimento provém de um instrumento em que o Estado não nos proporciona. que o Estado é absolutamente racional. O Estado não mova os anseios do seu povo. E o povo demonstra a sua sensibilidade através da arte. E que a educação seria uma forma de arte. Definitivamente, a necessidade mais importante da época seria uma educação voltada para a sensibilidade, na opinião de Chile. E não somente a busca de uma inteligência racional, de uma inteligência mecânica, de uma inteligência voltada para mostrar resultados para a sociedade. Uma inteligência que sempre quer se aperfeiçoar, sempre se adequar a uma sociedade cada vez mais capitalista. O intelecto é racional e não é sensível, parece que até hoje. Portanto, aqui também, Chile vem afirmando que a arte é o caminho mais intelecto que abre o coração. Ao que também aparece em um dos seus poemas mais conhecidos, chamado Os Artistas, de 1789, um texto bem pequeno que resume todo o pensamento do autor. Somente pelo portal matinal do Belo, conseguimos penetrar no âmbito do conhecimento. Então, através dessa apreciação da arte é que se consegue chegar a um conhecimento que tem a parcela, sim, de racionalidade. Então, o artista não é tão alienado assim. O artista também expressa racionalidade em sua arte. Como isso se debruça para o campo da educação? Ele vem dizer que o educador também é um artista. Ele se baseia na seguinte pergunta. Esse artista, ele, educador, ele se expõe. Ele se preocupa com esse educador artista ao passo em que ele nos indaga da seguinte forma. Como proteger o educador artista das corrupções, das tentações? Será que o nosso educador artista também não se compõe aos valores racionais? Ele está cercado por todos os lados? Ele nos faz a pergunta e nos sugere também a resposta. A solução é desprezar o juízo. O educador, ele se transforma em um artista e levanta os olhos para a sua própria dignidade, para a lei que não o deixa capisbaixo em busca da felicidade e da necessidade intelectual. Vemos aqui, pois, que há exigência de uma certa rebeldia desse artista educador. E de uma verdade que se exija a esse educador de uma forma a brigar com a sociedade, o professor, como artista, ele vem brigar com a sociedade racional. Eu quero preparar o meu aluno para ser sensível. Por que ele está aprendendo aquilo? E não para quem ele está aprendendo aquilo. E esse professor, ele é um verdadeiro convite à rebeldia. O povo contra esse peso maior, que é o peso racional. Então, uma afirmação mais importante, mais relevante, que aparece nas cartas, na opinião do Schiller, é que o homem estético, ele é absolutamente um julgador. Ele vai dizer o que é que é belo, o que é que é bonito, o que é que é belo esteticamente. Nas cartas, Schiller se verá obrigado a conhecer que estas afirmações, que o belo deve se revelar como a condição necessária da humanidade. Nós precisamos do belo, nós precisamos da arte. Nesse posicionamento, ele impera a questão do gosto individual. Cada um tem um gosto individual que deve ser respeitado. Então, cada um dentro disso encarrega um artista apreciador, sensível. Definitivamente, para Schiller, o homem, enquanto não tiver intuição e sentimento, não é nada mais do que uma forma, do que um saco vazio. E que, unicamente, sua sensibilidade é capaz de proporcionar uma força ativa, pois a arte chama a atenção delicadamente. O racional chama a atenção da mesma forma, mas de uma forma exclusiva e exclusiva. Então, não precisa nem, segundo Schiller, não precisa nem balançar. Qual seria uma balança? Qual seria as atenções que nós devemos nos debruçar? Segundo Schiller, o caráter do ser humano é sistematizado pela ação de um impulso que ele chama de TRIP. Exato também na psicologia, que é um impulso sensível. Como já tinha falado para vocês, a questão desses impulsos. E uma briga constante entre esses dois impulsos. Só que o homem precisa tomar uma decisão. Diante dessa decisão, o Schiller novamente vem com o sindagato e chama a pergunta. Vamos restabelecer a unidade da natureza, que parece completamente suprimida por essa oposição originária e radical? E o Bertolt Reister vem até citar a referência. Será que nós vamos ter que discutir o óbvio? Será que a gente precisa estudar filosofia? Será que a gente precisa debater a PEC, por exemplo? Ou seja, debater o óbvio. Essa reflexão é um pouco ontogenética e com determinado impulso a cada um dos dois elementos básicos do ser humano. O ser humano carrega só esses dois elementos básicos. Então, temos também um Schiller insatisfeito com essa oposição. Diz que não é para haver essa oposição entre o racional e o sensível. Ele vem dizer que entre o sensível e o racional há de haver um balanço, um equilíbrio, e só um jogo entre esses dois impulsos seria capaz de encontrar um equilíbrio. Ele nos diz na 14ª carta, abre aspas, o impulso sensível exclui do seu sujeito toda a espontaneidade e liberdade. Já o impulso formal exclui do seu sujeito toda a dependência e facilidade. Um terceiro impulso, o segundo impulso de equilíbrio, o impulso do jogo, entretanto, em que atuam os dois juntos. Ou seja, é possível haver uma racionalidade sensível ou uma sensibilidade racional através de um jogo. que, pela expressão de toda a contingência, ele superasse toda a sua necessidade, libertando o homem, tanto moral quanto fisicamente. que, pelo menos, nos aprofundamos nessas reflexões, desses ideais. O mesmo Chile admitiu um aparente desajuste entre o seu tema e os tempos de terror e repressão em que ele vivia na época. Muito semelhante à nossa, cheia de tentativas de furtos ao nosso direito de filosofar, ao nosso direito de ensinar filosofia, cheio de colpes, falta de democracia, essas técnicas. Viva a nossa ocupação. Naquela época, a revolução se desenrolava sem controle. Hoje, esses novos fascistas querem controlar nossa revolução, nossa educação, nosso ensino médio, tirar do nosso ensino que temos ainda de belo. O mesmo sentimento que existia e ela sentia, estamos sentindo agora. A evolução francesa se desenvolvia através da razão universal, e na pelada, a polo de cair até na barbada. Hoje, os bárbaros que estão no poder querem tirar a razão filosófica de nossos esposos de ensino médio a prender nossos jovens proporcionando a eles uma falsa escolha de liberdade. Então, que estilo nós vamos preferir? Um estilo mais racional ou um estilo mais artístico? O Beethoven, artista máximo, então, dos caras alemãs. Ao ver a poesia do Schiller, ele se exalta e diz que encontrei o poema da forma mais bela de se expressar a arte humana, quando ele compôs a nona sinfonia. A gente trouxe aqui a nossa querida Marilene, que é uma entrevista, estudante de Aramão, e ela vai apresentar para nós a introdução da nossa família de Beethoven para terminar a nossa apresentação. Rodrigo, boa tarde, Boa tarde. Eu acho esse palácio muito relevante, que a sensibilidade é algo que, cada dia mais, é possível consumir pelo lado nacional. As pessoas querem tanto defender o nacional e a razão pela sensibilidade, atualidade, e às vezes as pessoas se esquecem que nós precisamos encontrar um equilíbrio entre a razão e a acessibilidade, diminuir essa hipotomia entre ser e não ser, e às vezes, muitas vezes as pessoas se esquecem que tem uma alma que precisa ser também perpassada pelo conhecimento, pela educação. E eu estou citando isso porque, não sei se vocês conhecem, eu acredito que sim, Beethoven fez essa nona sinfonia e ele estava numa condição fisicamente limitada do ponto de vista da razão, porque é impossível uma pessoa criar uma sinfonia, completamente sem audição, como ele estava. E aí vem só somar o estudo, aparece, como vocês sabem, está compartilhando conosco, a importância da educação, porque como ele teve uma educação sistemática, essa educação propôs e deu condição para ele poder, então, mostrar o valor da arte, como a arte, ela consegue organizar algumas coisas que muitas vezes as pessoas estão querendo usar, só a razão para passar, e a arte, o estudo sistemático, a educação, ela consegue fazer esse perpassa. E eu queria aproveitar para dizer para vocês que todos nós temos algo para ser trabalhado, que muitas vezes, porque a gente usa só a razão, a gente às vezes se esquece de permitir que a arte toque profundamente esse lado da nossa dificuldade. E para vocês compreenderem o que eu estou dizendo, eu fui uma criança que, minha mãe vítima de aborto, minha mãe tentou cometer aborto três vezes, não conseguiu, e quando eu nasci, minha mãe me colocou dentro de uma caixa de sapato e colocou no lixo. Eu não estou contando essa história para sensibilizar vocês, para querer criar algum sentimento de auto-miseração, mas para mostrar que através da arte a gente consegue o equilíbrio, a gente consegue trabalhar dificuldades, limitações que às vezes a gente poderia ter e se tornar uma outra pessoa doente, se não fosse a arte que Deus nos proporcionou. Aplausos 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 classe, que são os nossos educadores. Nós precisamos criar essa sensibilidade pra gente não falo um termo de greve, assim, mas a gente precisa, na nossa voz, onde você for colocado, onde você tem a sua influência, que a gente possa cuidar desses homens que estão ficando em instituição, que são os nossos educadores, que a gente precisa. Nossa nação está passando por grandes dificuldades de crise, porque nós não temos dado ouvido a educadores nomes relevantes que nós temos e que tem sido usado de uma maneira formidável pra trazer transformação pra nossa nação e esses homens têm sido desprezados. E quem vai mudar isso somos nós, pesquisadores e estudantes. Eu queria tocar uma música em homenagem a vocês. Obrigada. Amém. 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 Amém.